Música Presidente ANATEL EP, José Trindade da Cruz Pinto, declara Instalação, Facilidade e a Pista Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Comoro, Lagasta Fundo Barac, Tamba ANATEL MOSS, no dar comissão organizadora para a preparação de cerimônia tomada de posse do membro governo da CIA, que se realiza no sábado lorão ida, fulanzulho de NANEM. Facilidade de IRAC NANEM monta o aeroporto, lá os permanentes, mas é provisório de atender o assunto de emergência. NANEM é a ANATEL, o stakeholder da ANATEL é a companhia. A ANATEL MOSS faz parte da comissão organizadora. O Impositivenehmen da Cientú, tässä é a companhia de o modelo de um runway light. Não é, para o domingo, bela garantia, movimento, avião, tudo não sai e calan. Durante a infraestrutura do aeroporto do presidente Nicolau Lobato, laia a runway light, laia a lampo, a pista não é, laia. Na cidade urgente, a gente vai proporcionar a polo de um portable runway light, quer dizer, que não é fixo, vai, vai, só usa para atender para emergência lending, quando a evacuação, a emergência, a pedido de uma emergência lending, a calan, então, está obrigatório, a arranja sancer, a facilidade, a facilidade, a facilidade, a facilidade, a preparação, a rotina, a banho, a atendimento, o movimento, o transporte, a aeroní, tanto avião, na semana, mas, o tempo, o tempo, a gente vai rogar, a rain hose, a manhã, para preparar, né, para preparar a rain hose light, para depois, o movimento, a via a calan, agora, a terminal, a Nisambai Ban, para facilitar o aeroporto, não tem nenhum terminal de passageiros, e preparar condições de acordo com o aerocondicionário de Sira. Boa toda a facilidade do aeroporto, preparar o X3, Sira, o Sensor, preparar o dia. E agora instalar o Wi-Fi, o Wi-Fi, o Wi-Fi, o Wi-Fi, o Departamento de Sira, a vontade, o acesso durante o tempo. Bainaca Internacional participa em a cerimônia tomada de posse ne, se em maio o Sira, a avião RACIC, no Sefila Kedas, e a lor um sábado, já foi em cerimônia. Ter informação, chefe de Estado da República Indonésia, Primeiro-Ministro, Singapura, Austrália e Nova Zelândia, se ela participa no NECD Legadete, representante, Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén.